O que diz o Wanderlei Guilherme, conhecido, gostante do Banco Brasileiro, o seu segundo livro, que foi publicado pelo ICM, no qual o Wanderlei Guilherme desloca o foco e considera, então, o trínsito e a propósito de traduzes indígenas. O objeto emocionado se tratava em uma etapa qualitativamente distinta na história nacional. A junta se tratava, então, de criar rápidas condições para a rápida expansão do Brasil e arrematava dizendo que o ICM era um acontecimento histórico revelador da ascensão da luta de desenvolvimento do direito da sociedade. Eu não vou discutir agora, é um grau de diversidade que tem, essas afirmações, uma boa, essas das ervas. Eu não fico, para tentar mais, de análise do decílio teórico, como se envolve a uma história orgânica. Depois, vem assim, depois, houve que a gente se pronunciasse frontalmente contra o emprego, ganha a pertinência de utilizar esse conceito de demonstração democrática, mesmo no caso do Brasil. Vou dar duas referências. Como eu disse, isso aqui, um exame folhado, se a impressora que a vida brasileira tem que te mostrar isso muito mais, mas, provavelmente, durante a situação da África, eu não posso fazer. Nesse meu esquema, então, tem que ter discussão. Por favor, porque sem discussão, se ele tem aplicado, você dá duas referências. Primeiro, no seu artigo. O artigo, que está na medicina, são brasileiros em 65. Vamos chamar a gente do seguinte. Contemporaneamente, as transformações que ocorreram, ou que estão a princípio disso, nos países que, hoje em dia, são chamados de terceiro mundo, de setores e as nações que realizaram essas modificações, por exemplo, de uma revolução socialista, parece que se constitui isso de um modo muito distinto. E aí estamos no seguinte. Diante destas realidades novas que agora aparecem, nós pensamos que o conceito de revolução democrática e burguesa, principalmente no caso do brasileiro, perde, suspensalmente, seu poder de se garantir. No mesmo sentido, uma pessoa que tem uma outra trajetória, que tem um perfil, é um porém, ele diz o seguinte. Dadas as características da sua formação econômica e social, a revolução burguesa é uma categoria inaplicável na história do Brasil. A isso, eu respeito, nenhuma importância tem a ressalva seja das revoluções democráticas burguesas de algum motivo, das revoluções burguesas passivas e por cima do caminho, por cima, por cima. É impressionante. Pois, tem os, aqueles que aceitavam, assim, o emprego do conceito de revolução burguesa, mas o que fizeram, provando-se, apoiando-se nesta ideia, algo assim, de que o conceito podia se qualificar. De um modo bom que já alguém se deu obrigado a fazer. Eu pensei que a revolução burguesa na Alemanha, no início a sério, não tinha havido, não tinha havido na forma do Bonaparte. e mais, por exemplo, foi um debate sobre a legislação política. Como esse, inclusive, é o caso de revolução burguesa, mas não tinha havido na parte do Brasil. E, às vezes, já estava neither. É um debate sobre o governo de Lisboa, mas não tinha havido na política de revolução, mas não tinha havido na política de revolução, mas não tinha havido nada, Mas, sabe, o que eu quero dizer é o seguinte, o capitalismo independente é um capitalismo difícil, pode deixar poucas alternativas eritivas às burguesias, principalmente a violência de parteira de problemas simples. Certas burguesias não podem ser instrumentais ao mesmo tempo para a transformação capitalista e para a revolução nacional do mundo. Sobre o capitalismo independente, a revolução burguesa é difícil, mas é igualmente necessária para possibilitar o desenvolvimento capitalista e a consolidação da educação burguesa. O quadro global é bem conhecido, uma nação que parecia preparar-se e encaminhar-se para a revolução burguesa em grande estilo, isto é, segundo o modelo francês de revolução nacional e democrática, atingiu subitamente pelo que se convencionou chamar de revolução institucional. O eufemismo típico da falsa consciência burguesa nunca conservadora é um longo patamar de patamar. A exposição seguinte, falando que ele poderia fazer adiante, não pretende dar conta de toda essa compreensão que vai dar emergência da logueza e a transformação que a gente vai apontar. E nisso tínhamos esse objetivo, depois julgamos o severo, a concentração, os seus aspectos que tornam a nutrição burguesa no Brasil tão peculiar, embora ela não seja a primeira a se concretizar do que é autocrática, então pouco a última. Então, por exemplo, tem uma noção burguesa, ela é, juntas, com a equipe, com a equipe de revelação desses processos, que é, eu tenho essa tradição que começou lá, quando o próprio Luiz analisou a transição política da lei. Isso é uma humildade, isso é feito, por exemplo, para o antigo, eu vou preferir o estudo que eu, todo o fato que eu fiz com relação a esse corpo, o estudo que eu já tinha 28 anos, então eu já tenho a minha comunicação, eu tenho que ter uma olhada para ela, e satisfeito de poder trazê-la de novo à consideração. A ideia que eu apresentei, quando eu estava sendo interessante, é que a gente deveria, na verdade, tomar como referência, entre as opções de coordenamento de revolução perigual, o conceito que eu já chamo de revolução passiva, o conceito que eu já tinha de empregado, para pensar o desenvolvimento, o desenvolvimento catarigia, a transição catarigia, a ideia da época, do desenvolvimento catarigia. E, claro que, ao fazer isso, eu não estava focado exclusivamente nessas preposições jurídicas institucionais, básicas, o desenvolvimento catarigia, e era o ponto que o Dércio tem tomando uma demonstração dos seus grupos, mas eu estava fazendo um processo mais bom, de construção da ordem catarigia, como assim, o professor da López também fazia. E por isso, mas há muito tempo que a gente está entrevistando, o foco todo estava sentado no que tinha se passado, não esqueceu de entender. porque esse meu texto que eu procurava, eu vou te dizer, como a partir da redução de limpa, estaria se processando mais um aparente desses casos, de redução de revolução. Eu descobriva essa análise, levando até o foco da análise de ação, uma discussão que o Dércio fala, que, nos seus cuidados da redução, foram lidados com as ideias, e diziam, olha, ninguém não estava fora de discussão, porque não tinha nenhuma ideia clara, como é que o país deveria ser produzido aquelas lideranças que estavam à frente daquele momento. Esse era o meu primeiro ponto de discussão. O segundo, era com relação à forma que o Dércio tinha se implementado esse processo de mudança, e o curso que ao longo de todo o período de paz. E o terceiro era uma interpretação de que situação de graça tinha permitido a ocorrência dessas mudanças, e o que tinha, na verdade, dado sustentação social, nas mudanças que a gente regulava nesse mundo, concorrendo na inteligência. Por relação ao primeiro desses pontos, quer dizer, é que no ponto de discussão, de contestação, há naquilo que o Dércio fala que a sua pergunta fazia não era se a liderança, que a liderança tinha ideia do que eles estavam fazendo. porque o curso histórico não tinha tudo. Quase que mais às vezes se faça que as pessoas que são os agentes do processo que não têm noção de dizer o que eles estavam fazendo. Há um encarnamento, claro, no sentido. Há um encarnamento, é um encarnamento, mas também, está na cabeça de idade, se pode saber se quem liderava a política, tinha a ideia de que estava a empreender, a promover e a patronal, com a comunidade do Estado, não parece que ia a volta. Eu não conheço, é porque a gente deveria ver se as medidas que foram tomadas ao longo do país, se tinha ocorrido, a gente, um favorecimento do ponto de vista de provisão de condições jurídicas institucionais e de medidas de política econômica que favoreceram, que teriam favorecido ou deixado de acontecer esse momento, e a minha ideia era de que, tanto as medidas de descentralização do poder público, que surgiram para se dar autonomia regional por uma centralização que está fora, como medidas tomadas em várias outras dimensões da nossa área econômica, com relação à organização, a organização do próprio poder público, do poder do Estado, dependendo de compartilhação do Brasil, depois com relação a certos setores muito importantes da economia, de então, a fé, a organização do Departamento Nacional do Café, a organização do Instituto Nacional do Alvo, o Instituto Nacional do Salvo, os departamentos de acompanhamento da produção mineral, e depois, adiante, o plano superúrgico nacional, a aviação da margem do nosso tempo, na petrocrássica, e então, se tinha um pacote, assim, de medidas que, embora tivessem sido indo sendo tomadas molecularmente, passo a passo, algumas condicionadas para a situação de guerra, o fato é que, olhado esse conjunto, né, exposta, a gente ia dizer que tinha, e, efetivamente, tinha ocorrido no processo de modernização, para dar as instituições brasileiras, de modo a apençoá-las e prepará-las para que elas pudessem dar lugar ao desenvolvimento capitalista em Paris. Bem, mas eu vou dizer o seguinte, mas que o poder talvez não seja isso, mas que é assim que o fato de que se procurou, né, e há um novo sistema de regularização, de estruturalização dos próprios fatores de produção. Eu chamava a atenção que o fato de que é, com relação ao capital, a criação das grandes carreiras, o Brasil que vem para mim, das empresas da mulher que vem para sua morte, e, também, a criação daqueles institutos, parecia, querendo criar, e passava a criar, um certo movimento, um certo marco institucional, de promoção, mais do que seu movimento econômico em Paris. Porque, afinal, de contato, que é o Brasil que vai ser a marca do Centro Central, que é a primeira grande instituição centralizadora, como é de monetária, até aqui em Paris. Mas o mais importante, com relação aos fatores de produção, na verdade, foi a legislação trabalhista. Porque, então, se criou um marco, para isso, para a relação básica de qualquer, o trabalho é trabalhado e dessa é a limitação da jornada do trabalho a regulamentação do trabalho das mulheres e menores também com relação a esse elemento muito básico muito completas também havia com relação à lei de águas a lei de minas e também o programa do planeta e certos aspectos do trabalho e aí depois o estado de louco por exemplo, o consente a agilização de dentro de todos as iniciativas para promover as previsões brasileiras para fazer a reforma, etc. mostra bem como está alçado por cima dos interesses os interesses para os grandes classes estava assim a fazer a indução do processo de transformação democrática ou de transformação institucional do Brasil as instituições necessárias para a minha análise é que esse é o sabedoria de uma espécie de equilíbrio entre classes cuja sustentação era devida justamente a distribuição mais ou menos igualitária da fraqueza das classes sociais porque assim é muito débil antiga oligarquia exportadora também debilitava pelos próprios acontecimentos operariam nascente operariam brasileiro nascente ainda muito fraco campesinado absolutamente disperso não havia nesse contexto nenhuma força como é que pudesse efetivamente controlar e ditar para os gols da política então nessas circunstâncias um pouco a maneira do governo não é dessa maneira que o Estado que o Estado fez essa transição é e o 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